O relaxamento é muito importante para o bem-estar físico e mental. Toda pessoa deveria ter um tempinho no seu dia a dia para um momento de contato consigo mesma. Neste momento, escolha um lugar bem agradável onde você possa sentar-se confortavelmente ou deitar. Se preferir sentar-se, apoie as mãos sobre os joelhos, deixando as palmas para baixo. Se preferir deitar-se, deixe o corpo estendido, os braços soltos ao longo do corpo. Feche os olhos e vá controlando a respiração, inspirando pelo nariz e soltando pela boca. Inspire e solte suavemente. E agora vá relaxando os pés. Relaxando cada dedo dos pés. Relaxe. Vá relaxando toda a planta do pé. Mentalmente, vá massageando cada parte deles. Relaxe. Vá relaxando as pernas. Dirija a sua atenção para a barriga das pernas e relaxe. Relaxe. Para a parte interna das coxas. Vá soltando cada músculo. Solte. Relaxe. Vá relaxando as nádegas, apoiando-as bem no chão. Solte bem os quadris. Relaxe. Relaxe o umbigo. Os órgãos genitais. Solte confortavelmente e relaxe os músculos abdominais. Solte. E vá relaxando toda a região do tórax. Sempre observando a respiração. Inspire suavemente pelo nariz. E solte pela boca. Relaxe toda a musculatura do peito. Solte. Agora, dirija a sua atenção para a região das costas. Imagine cada músculo se alongar. E permita que a coluna vertebral se apoie. E relaxe. Vértebra por vértebra. Vértebra por vértebra. Solte. Relaxe. Relaxe toda a região dos ombros. Concentre sua atenção no ombro direito. Depois, no ombro esquerdo. Solte toda a musculatura. Agora, relaxe os braços. Agora, relaxe os braços. Solte o pescoço. Solte cada músculo do pescoço. Cada músculo da nuca. Relaxe. Relaxe. Respire. Respire lenta e profundamente. Respire lenta e profundamente. Inspire pelo nariz. Solte a sua cabeça. Próximo. E ao soltar. Ao exalar. Relaxe. 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 E agora, massageie mentalmente o couro cabeludo. Vá soltando a região facial. Dirija sua atenção para a região das pálpebras. Solte bem as pálpebras, relaxe, solte bem os músculos da testa, deixe-as sem rugas, relaxe. Relaxe as orelhas, nariz, lábios. Deixe a boca entreaberta e a língua solta na boca. Solte bem o queixo, relaxe. Ouça a música e deixe-a entrar em harmonia com seu ser mais profundo. Vá soltando cada parte de você. Imagine um foco de luz. Uma luz clara, azulada. Uma luz divina, como um toque de Deus. Essa luz, esse toque, vai se aproximando e envolvendo todo o seu ser. Ao tocar cada órgão, essa luz vai dando vida. Vá iluminando de forma especial, profunda, seu coração. Os pulmões, rins, fígado, vesícula. Intestinos. Se nesse momento, você sentir que algum órgão não está funcionando em harmonia com todos os outros, com todo o seu ser, direcione sua atenção para esse órgão para que venha o equilíbrio, a cura. Inspire. Inspire suave e profundamente, levando para cada célula de seu ser essa qualidade. E ao exalar, ponha para fora as tensões, as dores, o estresse, todas as inquietações. E agora, a luz vai fazendo externamente um contorno em todo o seu ser e vai proporcionando-lhe um profundo bem-estar. Continue acompanhando mentalmente o percurso da luz e murmure para si. Eu estou bem. Eu estou em paz. Todo o meu ser é calma. É luz. Essa luz, aos poucos, vai inundando cada célula, cada parte de você. Você sente toda essa iluminação como um calor agradável. Desfrute com intensidade o sabor deste momento. Respire profundo. Respire profundo e lentamente. E agora, vá mexendo suavemente os dedos dos pés. Vá mexendo os tornozelos. Vá mexendo o corpo. Movimente devagar as pernas. Os dedos das mãos. Movimente devagar as pernas. Provite a cabeça de um lado para o outro. Vá virando o corpo. Ficando de lado Vá elevando os joelhos até ficarem bem perto do abdômen Procure essa posição bem aconchegante Se puder, abrace os joelhos Experimente essa posição bem próxima à posição em que você estava no ventre da sua mãe A posição fetal E respire profundamente Sinta-se em segurança Sinta a tranquilidade O aconchego do ventre da sua mãe Tome consciência do seu momento presente Como são os seus sentimentos O que sente seu corpo O que diz todo o seu ser Inspire tranquilamente Com suavidade E exale relaxando Cada parte de você está cheia de paz Todo o seu ser Está acolhendo de forma toda especial Esta paz Mais uma vez Vá mexendo a cabeça Mexendo os pés As mãos E suavemente Dentro do seu ritmo Vá levantando Vá levantando Suavemente Tranquilamente Apoiando os joelhos Apoiando os joelhos no chão Deixando a cabeça apoiada no solo Depois Vá levantando as pernas Os quadris Vá levantando Todo o tronco E por último E por último A cabeça Vá ajeitando A postura do corpo Soltando os braços Os ombros Os ombros Observe bem a respiração E agora vá abrindo os olhos Suavemente E de onde você está Olhe para fora Olhe através de uma janela De uma porta Pode inclusive Se aproximar Olhe as cores em volta As plantas A terra O asfalto Olhe as árvores Perceba cada detalhe Em volta E procure se integrar E se harmonizar Com tudo isso E sinta-se bem Deixe que a alegria Seja companheira Invada todo o seu ser Acolha este dia Este momento De forma Mais entusiástica Mais positiva De bem com a vida De bem com a vida